Olá, hoje vamos falar do ácido fólico. Ele fortalece a imunidade, mantém a saúde da pele, unhas e cabelos e contribui para o funcionamento do coração. O nutriente é um aliado também do cérebro, com função importante na capacidade cognitiva e na saúde mental e emocional. É recomendado ingerir 400 microgramas do nutriente por dia, no caso de adultos. A boa notícia é que uma série de alimentos ricos em ácido fólico podem ser consumidos facilmente, garantindo o consumo necessário com facilidade e sem o uso de suplementos. Anota aí! Brócolis, espinafre, couve, napo e alface, aspargos, frutas cítricas como laranja, morango e mamão, grãos como lentilha, feijão, ervilha e grão de bico e outros alimentos como quiabo, abacate, nozes, beterraba, milho, aipo, cenoura e abóbora. Também contam com boas quantidades de ácido fólico. Vale investir! E você sabe, dicas para o seu bem-estar aqui, sempre, na TVDL.